Pessoal, nosso canalzinho secundário, a gente tava um pouquinho aqui afastado das lives, né? Um pouquinho não, demais, muito tempo sem fazer live aqui, né? Mas, tamo de volta, tá, pessoal? Galera, assinei o Game Pass, tá? Assinei o Game Pass, tamo aqui no xCloud, deixa eu ver aqui se já entrou ao vivo, né? Acho que eu tô falando sozinho, véi. Assinamos aqui o xCloud, pessoal, e vamos testar aqui, tá? Bora testar aqui, em live isso aqui, pessoal, é o Game Beast, nunca roguei, tá? Deixa eu mexer aqui, ó. Ué, só tem uma pessoa? Ué. Como assim, só tem uma pessoa no jogo, véi? Joguinho de lutinha? Ih, só tem eu? Ué, não entendi o modo. E, rapaz, caí. Entendi. Cara, tá bem bonito, hein, a imagem, mano. Ih, rapaz, é só eu? Ué, é só eu sozinho, como assim, mano. Ué, é pra jogar com os amigos, véi? Me adiciona aí pra não jogar? Mas adiciona onde? Na Microsoft? Isso que tu fala? Adiciona onde? Tá bonitinho, mano, a imagem, véi. Me adiciona, então. Ah, tu tem xCloud também, né, o... O João é verdade, né? Ah, dá pra jogar com os amigos aqui? Reiniciar, sai para o menu. Vamos lá. Ah, mas adiciona aí, então. É na Microsoft que adiciona? Na Microsoft? Ou é no joguinho mesmo? No Game Beast? Abra o menu de quê? De Hades? Como assim? Onde é que abre o menu aqui do joguinho? Olha que só parece trocar de roupa. Ah, tá aqui online. É aqui? É aqui, que foi? Formando o grupo Microsoft? Não, mano. Só tô adicionando meu nome. Vou adicionar eu, não é não? É... Stealth Game Zero? Stealth Game Zero? Tá aqui, ó. Tá aqui meu nome, ó. Stealth Game Zero? Vamos arrumar alguém pra lutar aqui, mano. Convida. Ah, tem como convidar, ó. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, apareceu, ó. Tu tá online, ó, João? Cadê tu? Ó, o pessoal jogando Minecraft ali, ó. Zone Metal, Hiru. Como é que convida? Ah, tu vai entrar? Deixei uma sola aqui, véi. Corpo a corpo, vamos lá. Eu nem divulguei a live, né? Abri a live do nada aqui, né? Praticamente. Quer jogar Foza? Ah, Foza tem multiplayer também, né? Ah, pessoal, deixa o likezão, tá? Vamos reviver esse canal aqui, né? O bichinho tá meio abandonado, né? E aí, Giban? Seja bem-vindo, Giban. Eu tava rolando Minecraft aqui, mano. Minecraft Dungeons. Você já ouviu falar, pessoal, já do Minecraft Dungeons? É legalzinho, véi. Ele é de... A câmera dele é de cima. Pô, achei tops, mano. Achei top demais. Eu só não gostei muito aqui do atraso dos controles, né? Tem muito atraso, mano. Tem muito delay, né? É beta, né, pessoal? Tá em beta ainda, né? Ainda tá em beta. Cadê o Mine? Mine é de noite, cara. Oxe, avisei. Cara, olha mais o canal, ô Giban. Olha lá na aba com a minha idade. Mine é seis horas, véi. É de noite. Ou talvez sete, né? Assinei por um mês aí, né? Por cinco conto. E carrega não? Oxe. Cadê o SSD ou Xbox? Cadê o SSD? O que foi? O que foi, ô João? Ah, João, tu já era escrito aqui do canal? Chegou rapidão. Eu quero jogar MK... MK11? Ah, que já é... Eita, eita, rapaz. Mas quem sou eu, mano? Eu sou o verdinho aqui? Eu sou o verdinho? Ah, sou o verdinho. Ui, o cara caiu ali, véi. Como é que pega? Como é que pega? Como é que agarra aqui? Como é que agarra, ô João Vitor? Ó, o Ratatá, mano. Ratatazinho. Pega. 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 Ih, rapaz. Como é que bate? Tô apanhando aqui, mano. Sei nem como é que bate. Vai, vai, vai. Pega. Ó, deu uma cabeçada ali, né? Ó, derrubei o cara sem nem jogar, mano. Sem nem jogar, tá ligado? Como é que bate? Pera aí. Como é que bate, ô João? Tu que sabe aí, véi. Tu que manja aí do Gang Beast. Como é que bate? Como é que bate? Ah, aqui? Ah, desde que eu lancei o canal, né? Ah, tá batendo, véi. Ah, tu não conhece? Não! Ah, não, véi. Ah, o cara ganhou sem fazer nada, véi. Ah, tu não joga Gang Beast? Ah, a gente vai testar vários joguinhos aqui, pessoal. Ih, se mata não, maluco. Fica aí em cima mesmo. Se mata não, maluco. Ah, se teu FNG ganhou. Vamos olhar outros joguinhos aqui, pessoal. Vamos olhar outros joguinhos. Mostra pra vocês, vai, o cardápio aqui. Ó. O cardápio aqui do Xbox. Tem muita coisa, tá? Bora aí, MK. Ah, tu quer me dar uma surra, né, mano? E é isso, tá jogando Hot Wheels, né? Tá jogando Hot Wheels. Better Force Fire, ó. Tem Dragon Ball, tem Fusa. Esse Minecraft eu gostei. Eu achei legalzinho, véi. A camerazinha dele é de cima, né? Yakuza. Nossa, Yakuza é muito bom, mano. Fortnitezinho, todo mundo conhece, né? Pô, Yakuza é muito top, mano. Skyline, Remastered. Shadow Ball. Eu tô curioso pra jogar... Nossa, tem... Nossa, não, 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 não. Pera, pera. Pera, pera, pera. Eu tenho que jogar isso aqui, mano. Pô, Guardiões da Galáxia, cara. Como é que eu tenho que jogar isso aqui? Nossa, muito top, mano. Inclusive, esse ano tem filme, né? Esse ano tem filme do... Do Guardiões, né? É... Guardiões 3, né? Pô, eu tenho que jogar isso aqui, mano. E aqui tem muita música nesse jogo, véi. Aqui é tranquilo, mano, jogar. Porque aqui eu não tô nem aí pro... Pros copyright, né? Tô nem aí, mano. Sincronizando dados para Marvel's Guardiões of the Galaxy. Esse aqui tu jogou, ou João Vitor? Esse aqui tu jogou? O Guardiões da Galáxia? Olha lá, dubladinho, mano. Tops. Ah, tu zerou isso aqui? Brilho. 55. Homem-Formiga foi uma bomba? Ah, mas pera, tu viu o filme? Tu viu Homem-Formiga? Eu não fui, mano. Dei mó preguiça. Eu tenho... Cara, eu tenho um ingresso, mano. Eu ganhei de graça no meu aniversário do... Do cinema. Square Enix. Ah, bom. Vamos ver, né, véi? Porque Guardiões é muito bom, né, mano? É muito bom, né? Eu não vi o filme, né, do Homem-Formiga. Acho que eu só poderia dar uma opinião se eu tivesse visto, né? Marvel. Pena que não tem Miranha, né, mano? Miranha é do... É do Playstation, né? Paia, paia. É a crítica, mas a crítica... A crítica deu alta, alta pro... Pro She-Hook, véi. She-Hook é mó paia. Pelo que eu vi, né? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Primeira vez jogando um jogo de nova geração, hein? Nunca joguei um jogo de nova geração, pessoal. Nunca. Primeira vez. Tá tocando musiquinha? Tá? Eu vi que tem música de banda famosa, né, aqui no joguinho. E aí, off-time? Deixa eu aumentar aqui. Esse aqui é a rata, um monte de coisa aqui, né? Esse aqui é o melhor jogo do X-Code... Ah, eu quero falar de conta de Xbox, não, mano. E você vai dar o quê? Não... Ah, essa música é famosa. Relax. Don't do it. Não, mas aqui é tranquilo. Eu não sou monetizado aqui, que é de boa. Um pouco de estreia rodando. Não, mas não pesa. É X-Code, véi. X-Code não pesa. Pera, eu posso ouvir as músicas? Deixa eu ver aqui. Idiomas. Filmas são legais. Tem como ver as músicas que tem aqui? Volume principal. Audio licenciado. Dá pra desativar, né? Ah, deixa assim mesmo. Controlei, não. Tem aí o de mod, mano. Eu modero aqui o chat. Pessoal, esse aqui não pesa nada, tá? Esse aqui é... X-Code? A gente não consegue. Eu acho que a gente consegue. Isso aqui é pra ser o quê? Olha essa, olha essa. É... É Rope, né? Essa é foda, mano. Tem um grave que cair. Não tá nada. Fica trocando, véi. Acho que não cai, não. Tranquilo. Próximo. X-Code. Tem que sair o jogo, mano. Caraca, lá no... No alto aqui, né? Se não, Game Pass de quantos meses? Um mês só. Cinco conto. Pessoal, cutscene, tá? Eu vou ficar caladinho aqui, tá? Tá? Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Senhor das estrelas? Quem é o cara de olhos assustadores? Ele não tem nome. É um dos viajantes espaciais. E ele não é assustador. É legal. Muito legal esse viajante espacial. Olha a energia da Xbox. Uma brasa. Ninguém fala mais uma brasa, mãe. Mãe. Ninguém fala mais uma brasa. A sua mãe fala. E se a gente for no show deles um dia desses? Sério? Pode não parecer, mas sua velha mãe adorava um rock. Eu ficava deitada com o seu pai no capô do carro ouvindo Black Sabbath. Você gostava de Black Sabbath? Não falei? Você tem uma mãe descolada. Ah, ficávamos olhando as estrelas e ele me contava sobre as viagens. Mãe? Que tal um bolo? Beleza. Já tô indo. Disse isso há 15 minutos. Melhor correr, senão como o bolo todo sozinha. Eu duvido. Comeria sim. Eu duvido. Comeria sim. Ai, meu cabelo. Peter! Peter! Já não falei pra não largar brinquedo no chão? Não é brinquedo. É colecionável. Tá mais pra mina terrestre. Espetar o seu pé, eu vou. Nem é ele que... Ah, esquece. 13 anos. Olha só. O tempo voa. Já tô indo. Eu prometo. Certo. Levanta aqui. O Xbox, cadê a legenda do jogo, o Xbox? Deixa eu ativar aqui. Ficar com o botão lixado, velho. Esse é brigante na escola, hein? Mano, muito top, né, mano? Pena que tem muito lag, né? Porque... É internet, né, mano? Pra ver internet. É um vídeo que a gente tá jogando, né? Show. Eu já vi esse corte aqui, ele achando as referências, né? Anos 80, filmes, bandas de rock, né? Pô, muito top. Eu vejo que, cara, aqui no shopping tem gente vestida assim, mano. Pera. Legenda? Você ativa a legenda, já que o jogo... Não, mas deixa, mano. Com legenda, velho. Pera aí. É... Legendas. Pera aí. Foi? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar, 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 voltar. E aí, Hiru? E aí, bem-vindo, Hiru. Deixa eu sair aqui. Deixa eu sair aqui. Deixa eu sair aqui. Abre. Vamos lá. Agora ele vai crescer, né? Eu acho. É o quê? Tu ia ficar dormindo esse carnaval inteiro, né, Hiru? Que jogo é esse aqui? Isso aqui é... Guardiões da Galáxia. Ó, agora sim, ó. Nossa. Drax. Você tem que parar com isso, cara. É... Esquisito. Chegando na zona de quarentena. Quanto tempo eu dormi? 15.338 tiques. Isso... Foi bem específico. A traidora tá pronta pra começar a missão. Ela quer te ver na cabine. A Gamora tá do nosso lado, Drax. Ela é cria do meu inimigo. Uma assassina e traidora. Não confio nela. Bom, se esforça. Nós somos uma equipe. Essa gente, ela é foda pra qui. Ué, como se não trova... Então, eu falo que... T Utah. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto